Vamos lá para mais uma resenha no canal Neto fica louco, e fecha com o Flamengo ao vivo e dá cravada inusitada, jogando fora de casa. O Flamengo conseguiu construir uma vantagem contra o Grêmio, podendo até perder no Maracanã e ainda assim avançar. Sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos inscritos aqui, vamos à notícia. Neto rende-se ao Flamengo ao vivo e dá cravada inusitada, jogando fora de casa, o Flamengo conseguiu construir uma vantagem. Contra o Grêmio, podendo até perder no Maracanã e ainda assim avançar, o Flamengo obteve um resultado importante jogando fora de casa na Copa do Brasil. Isso porque o rubro negro venceu o Grêmio na arena. Na última quarta-feira 26 por 2 a 0, em partida válida pelas semifinais da competição. Com a vantagem construída, a equipe carioca pode perder por até um gol de diferença e ainda se classificar para a final do torneio. Vale destacar que Gabigol chegou a perder um pênalti, mas mesmo assim a equipe se mostrou superior em campo, exceto pelos primeiros 15 minutos da primeira etapa. Diante disso, o comentarista e ex-jogador Neto ressaltou que é praticamente impossível uma reviravolta nesse confronto. Com base nos resultados dos primeiros jogos, existe a possibilidade de termos a mesma final da última temporada, que coroou o Flamengo como campeão, isso porque o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0. E o Corinthians superou o São Paulo por 2 a 1, ambos os jogos fora de casa. O craque Neto reconhece a força da equipe rubro-negra e aponta que o Timão, assim como o São Paulo, não tem condições de competir em igualdade com o atual campeão do torneio. Não, tem chances. Apesar do Corinthians ano passado ter jogado muito bem contra o Flamengo. Nem São Paulo e nem Corinthians brigam com o Flamengo. Isso é uma opinião minha antes do jogo, por enquanto a final é Flamengo e Corinthians. É impossível o Grêmio ganhar no Maracanã, mas é possível dar São Paulo. O Flamengo tá na final, falta São Paulo e Corinthians falou Neto, deixem suas opiniões nos comentários para mim, o que acharam da declaração de Neto. Cravando que o Mengão é o favorito, surpreendeu vocês? Também deixa aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês, agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya.